Pega DJ JP, é ritmo de melody, mais uma pra você curtir Eu avisei a você pra nunca me magoar, pra não me iludir nem me fazer chorar Eu me cansei, passou da conta, porque você quebrou a regra A nossa história estava indo muito bem, mas você foi me trair com outro alguém Não importou com sentimento, não, sorriu com o meu sofrimento Seu tempo era, já passou, depois que perde dá valor Achou que iria ter de volta, sem engano quebrou a cara Seu tempo era, já passou, depois que perde dá valor Achou que iria ter de volta, sem engano quebrou a cara Banda Louca Tentação Louca Tentação A tentação do sucesso Vou te buscar no infinito do céu Vou desenhar seu sorriso e guardar pra mim O preciso eu vou fazer Nesse amor eu tô viajando Lá vou roubar você pra mim Aqui tá frio e só você Pode me alhecer Prometo nunca vou te fazer chorar Prometo a minha vida inteira te amar Não sei se isso é sonho ou ilusão Mas acho que você ganhou no coração Prometo nunca vou te fazer chorar Prometo a minha vida inteira te amar Não sei se isso é sonho ou ilusão Mas acho que você ganhou no coração Prometo nunca vou te fazer chorar Prometo a minha vida inteira te amar Prometo a minha vida inteira te amar Não sei se isso é sonho ou ilusão Mas acho que você ganhou no coração Banda louca tentação A inovação do Tecno Melody Ali Lucas Evolution O top produtor no Brasil Vou te buscar no infinito do céu Vou desenhar seu sorriso e guardar pra mim O preciso eu vou fazer Nesse amor eu tô viajando Lá vou roubar você pra mim Aqui tá frio e só você pode me agradecer Prometo nunca vou te fazer chorar Prometo a minha vida inteira te amar Não sei se isso é sonho ou ilusão Mas acho que você ganhou no coração Prometo nunca vou te fazer chorar Prometo a minha vida inteira te amar Não sei se isso é sonho ou ilusão Mas acho que você ganhou no coração Ai galera de Caiena Venha curtir boa música Com Mega Didi JP Não vou deixar o nosso amor acabar Eu vou lutar pra te reconquistar No Pop Live eu vou te encontrar Sentindo seus beijos e contigo ficar Foi no Pop Live, amor Que eu me entreguei Curtindo com DJ Zé Lúcio e Juninho Tom Mixinandinho eu me apaixonei Banda MC Mania A nova mania do Pará Sucesso Galilucas Revolution É DJ Bill dos Piratas Eu me apaixonei Eu me apaixonei Foi naquela noite que tudo aconteceu Momentos tão lindos entre você e eu O águia de fogo vai sobrevoar O águia de fogo vai sobrevoar Vem cola no meu corpo e consigo dançar Foi no Pop Live, amor Eu me entreguei Contigo com DJ Zé Lúcio e Juninho Tom Mixinandinho eu me apaixonei Banda Açaí e Pimenta Ai, tá tendo, hein? São quatro horas da manhã Eu sozinha Você se foi Saudade feio O seu cheiro que não sai do travesseiro Me diga Onde você está? Magnético Light Meu grande amor Com DJ Sidney Ferreira Magnético Light E Pedrinho Virtual Banda Açaí e Pimenta Ai, tá tendo, hein? Pensei em nós dois Quis te ligar Tive receio de incomodar Três da manhã Se eu não tentar Não vou saber Eu não vou parar Ela é o Manaus Chamou, chamou Caixão, puçal Ela não viu Ou talvez não quis atender Será que ela está zingada Ou está arrumada pra sair A noite Ou estou com pensamento longe Ela pode estar deitada No sofá da sua casa Tô pensando em nós Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta É você É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta É você É você É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você É você Ai galera de Cayena Venha curtir Boa música com Mega Didi JP Eu demorei um, dois, três Muitos anos Pra perceber Tudo que eu preciso é você Eu inventei meus sonhos Fiz muitas viagens Buscando milagres Quando a solução era você Eu inventei meus sonhos Buscando respostas Longe de mim Quando a solução era você Mas esse amor tatuado no meu peito Nem o tempo apaga Mas esse amor tatuado no meu peito Nem o vento desaba Você não sai da minha cabeça Não Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Não, 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 não Não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça E aí, quem pode ser que hoje tem, só vai depender de vocês Não se assustar, chama uma amiga, daqui a pouco vai rolar você E o que acontecer aqui, fica aqui, não vou te iludir Não precisa mandar eu sair, calma aí que eu não mordo Só se você pedir Não tem problema, quem falou que eu tô procurando Alba Jenga Não tem problema, o que não vira amor, vira esquema Não tem problema, quem falou que eu tô procurando Alba Jenga Não tem problema, o que não vira amor, vira esquema Sim, bora lá, só meto pouca aí Banda, banda Os moleques Oi, gatinho Banda R-Box Jenga, sou do pastor Agora eu tô curtindo, sou prenda pesada Agora essa novinha vai levar a deitada O corpo de Patrícia não te dá quebrada Um dia fui amada, mas não te adonada Deus leve, ser feliz, curtindo o som do corpo A melhor maquiagem, eu sou riso no rosto E ela vai ter o seu jeito que ninguém entende Mas eu vejo a trilha, mas eu só vejo a trilha Eu vou, receba esse batom Vem cá, deixa eu ver que eu vou aumentar esse som e deixar devolver Ela namora a lucidez e mais uma vez Tá louca na rua, tá solta na rua e sem nome Sem endereço, sem telefone, sem sono, sem compromisso E amanhã é mais um dia de troco O mundo mudou, ela disse que coração não tem dor Não te deixa triste, é preciso ver mais que me abandone Agora eu tô curtindo o som que é da pesada É o crocodilo, o animal e vai rolar a dentada É o DJ gordo que detona, toca na quebrada Filho, prisão e maloguete chegou na parada DJ Patrícia e o Neto ouçando o groco Faz a boquinha do animal com o sorriso no rosto E ele tem esse grava e o som é da pesada É o crocodilo, é o crocodilo, eu vou Despacito, quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quero gestionarte a besos despacito Turma las caderas de tu laberinto Que cerra de tu cuerpo todo un manuscrito Come and move that in my direction So thankful for that, it's such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah Oh, boy, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly Let me tell her, my love, how you put it on Let me only can't know how to turn it on No way, you never lie, my idiot Only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Yeah Ya me estás usando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes y no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu besos despacito Germán los poderes de tu laberinto Quieres cerrar tu cuerpo todo un manuscrito Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade BJ, J, 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 J J, 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 Pier, 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 Pier Ai, que eu fiz, me enrolei Que saudade do meu ex Onde eu tava com a cabeça Quando eu fui me meter Com essa pessoa tão sem graça Esse menino nada a ver É faculdade, academia Hora certa pra dormir Eu bebia todo dia Hoje mal posso sair Ele regra tudo que eu vou fazer Terminei com um parceiro Que virava o copo Bebia comigo do jeito que eu gosto Ele que era homem de verdade Ai, que saudade do meu ex Desconfie agora Eu faço o que eu quero Dona minha ex Tá com vergonha de mim Se quer saber Hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca Pra você largar de mim Desconfie agora Eu faço o que eu quero Dona minha ex Tá com vergonha de mim Se quer saber Hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca Pra você largar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que era homem de verdade Eu não imaginava te encontrar Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desamou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Tô platinado na voz Paulo Norto na produção É nóis meu irmão Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desamou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Pega DJ J.J.P. É ritmo de melody Mais uma pra você curtir Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe o bumbum Neizinho na produção Neizinho na produção Neizinho na produção Neizinho na produção DJ Neizinho na produção DJ Neizinho na produção Se correr nois ultrapassa Se ficar nois atropela Se correr nois ultrapassa Se ficar nois atropela É 4K É 4K O show contagiante A qualidade é impressionante Galera da fita do São Paulo Tem moral e tem respaldo Galera da fita do São Paulo No show 4K que já vai começar Galera da fita do São Paulo No show 4K que já vai começar O novo Coelho Saudi agora vai tocar O novo Coelho Saudi agora vai tocar Vem curtir assim, o clima é raiva e volte a tecnologia, todo mundo aprovou Se liga nesse show, se liga nessa meu amor, coelho, o salde já chegou Tocando, 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 agitando, agitando, agitando Não Anivia, não Anivia, vai pra cima, Anivia, não Anivia, vai pra cima O Ian show, o top do som automotivo, vai tremendo o chão, vai tremendo o chão E no apoio tem o Alex Beltrão, Alex Beltrão O G7, bom, o salde já chegou Tocando, 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 agitando, agitando, agitando Top Produções Aqui é Mega DJP Caralho Vai entender meu pau, não se contenta com uma Ele quer comer geral, caralho Vai entender meu pau, vai entender meu pau Não se contenta com uma, ele quer comer geral Acordo cheio de tesão, você sabe como é Não me contento com uma, eu tenho que devarar mulher E pra ela entender, tive que esplanar legal Ela ficou doidona, ficou embrazada Mas na hora do sexo nem quis dar uma mamada Mas no final de tudo Indoitar Bora indoitar Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar 20, vai dar 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 Pra festa de aparelhagem que ela gosta de doidar Vai dar 20, vai dar 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 Break, break, DJI Eu sinto tão bagunçado, sou uma onda ligada Olho pro céu e o sol já brilhou São oito horas da manhã no DF Na cidade eu acordo e hoje só na Tomás É sexta-feira e a noite tudo acontece E por enquanto nunca pra relaxar prevalece Vivo como, vivo como, vivo como eu quis Então viva como, viva como eu quiser Vivo como, vivo como eu quis Então viva como um empatão que bebeu Tocando, só subcando, foi louco, frevo de ontem As donas dançando funk, os disauros fumando skunk Nada como ver o sol nascer E entender que tamo aqui é pra viver, né? Mas vai saber, cada um com seu reinado Eu sou morador desse barraco virado E apreciador desse quintal bagunçado Amante das amantes, mas fiel com os alinado A vida é demais do que tá, nem é favelado Mas acha que a alegria tá nunca com essa menina Treme, 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 treme Treme, 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 treme o bumbum Essa é mais uma do Estúdio JPE Productions Essa menina me deixa louco Quando chega aqui, faz o baile e pega fogo Essa, essa daqui é a mais nova do verão Quero, 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 quero ver Todas meninas tremendo o teu pãozão Então vai! Treme, 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 treme o bumbum Treme, 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 treme o bumbum Treme, treme, treme Treme, treme o bumbum Tum, 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 tum Essa menina Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera Que ouço o cheiro e o gosto da boca dela Pra facinho de eu fazer uma besteira Eu unido um copo vazio e um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, perco, digo, digo De mais uma coisa certa Sou ligado a merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, perco, digo, 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 de mais uma coisa certa Sou ligado a merda Mas se eu ligar pra ela Trago a minha vida ou a vida dela É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o cheiro e o gosto da boca dele Tá facinho de eu fazer uma besteira Eu unido um copo vazio e um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, perco, digo, 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 de mais uma coisa certa Sou ligado a merda Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, perco, digo, 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 de mais uma coisa certa Sou ligado a merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida ou a vida dele É, fruta sensual Aceitam, amor, tá, meu bem A noite é mais que um lar O teu olhar me enfeitiçar Mas tudo cheio, teu toque Teu corpo todo me envolve O teu amor me faz viver Essa paixão tem um poder Quando me abraça bem forte Teu cheiro e teu toque Quero sentir o teu corpo em mim No poderoso rubi Quero sentir o meu corpo em ti No poderoso rubi Quero sentir o teu corpo em mim No poderoso rubi É, fruta sensual Menino não se forma por isso Mas você me enfeitiçou Com um simples olhar Seu jeito sedutor DJ Não sei mais o mesmo lugar Jada, 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 jada Quero sempre estar ao seu lado Nunca pensei que eu Queria ficar assim Perto de você perdoar Perdoar Sou feliz quando estou com você Ficar em seus braços Me deixa tão bem Você está em mim Com você que quero viver Para ser toda noite Perto de eu percente Meu amor É você que me faz perder o ar Você está em mim Com você que quero viver Para ser toda noite Perto de eu percente Meu amor É você que me faz perder o ar Aê Esse é o Mega DJ JP DJ JP Oh, DJ da Guiana Francesa Só de pensar Que eu posso te perder Há sido uma angústia Que me faz enlouquecer Se eu pudesse explicar O que o meu coração diz Aí tu terias noção Quanto me faz feliz Tu virás o meu mundo ao avesso Tu me faz bem estrela Só com um beijo Meu mundo era preto e branco Tu puseste cores nele Me sinto mais mulher Se estou contigo Meu coração é teu E eu te vivo Não me provaste que Exume, sabe dar amor Por isso é que eu te amo Amo, amo Amo, amo, amo Meu tudo Meu tudo Por isso é que eu te amo Amo, amo Amo, amo, amo Meu tudo Meu tudo O maior sucesso no Alapá É Gilmar Batidão Você jurou não chorar Quando o amor acabar Mas eu sei que tá sofrendo Tem medo de eu ir embora Não me ver mais Tá quase morrendo E a nossa história de amor Você não deu valor Feriu meu coração Machucou Eu sempre te avisei Você não quis me ouvir E agora tá tão longe de mim Quem sofre não sou eu Quem sofre não é você Quem sofre é quem vai nascer E ainda tem tempo pra pensar Ainda dá pra resolver Só depende de mim E você Eu e eu e eu e eu e eu Eu e eu e eu e eu Eu e eu e eu e eu e eu e eu